Gordura, ó, vou estar pondo aqui a nossa gordura, vou estar acrescentando, ó, bacon e linguiça picadinha e vou deixar aqui, ó, fritar aqui com a nossa gordura, ó. Eu vou deixar, fica bem fritinho mesmo, bem torradinho, pra depois acrescentar 500 gramas de músculo, ó, picadinho, tá vendo? Ó, eu já piquei aqui todo o músculo, depois que refogar ali, eu vou estar acrescentando o alho e o músculo, aí eu vou mostrando pra vocês aí passo a passo, tá? Então, meninas, ó, eu já fritei aqui, ó, o bacon e a linguiça, dá uma olhadinha, pra quem fala que essas panelas elétricas não fritam, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, como fica bem fritinho. Agora, ó, eu vou estar acrescentando aqui, ó, o nosso alho, aquela misturinha que eu já deixei também no vlog, ó, vai estar aparecendo aí em cima, que são aqui as misturinhas que eu faço e congelo, ó, então eu vou estar acrescentando aqui, ó, o alho. Vou deixar aqui, ó, dar uma refogadinha. E vou já estar acrescentando o músculo picadinho, ó. Aí vou colocar aqui os nossos temperinhos, ó, vou colocar um pouco aqui, ó, de pimenta calabresa. Beleza. Moidinha. Vou colocar um pouco de cami. Vou pôr um pouco de colorau. E também vou pôr aqui um pouco do nosso chimichurri. E também sal. Eu vou deixar aqui dar uma boa refogadinha pra pegar bem aqui o gostinho. Aqui do alho, da linguiça calabresa. Beleza. Aí vou estar acrescentando aqui também, antes de estar tampando pro cozimento, vou acrescentar aqui um tomate sem a pele, bem picadinho. E lá o nosso pimentão, que eu também pico ele e deixo lá tudo congeladinho. Já vou estar mostrando aí pra vocês. Então, minhas lindas, ó, já refogou aqui, ó, a carne. Agora eu vou acrescentar, ó, um tomate picadinho sem a pele. Também vou colocar aqui o nosso pimentão, ó, que eu congelo três cores, ó. Aquele que é cor de laranja, o amarelo e o vermelho. Então, ó, vou estar acrescentando aqui, ó. Se você quer conhecer aí os meus temperinhos congelados, vai estar aparecendo aqui em cima na tela do vídeo. Então, você clica aí que você vai lá aonde eu ensino fazer todos esses temperinhos pra congelar. Ó, agora eu vou estar dando mais uma mexida aqui. E vou estar acrescentando agora água quente. Não pode ser água gelada, tá? Eu vou estar acrescentando água quente até cobrir aí a panela, a carne na panela. Vou deixar cozinhar por uns 40 minutos, porque eu quero que esse músculo fica bem macio mesmo, bem macio. Vai dar mais ou menos meio litro de água, ó. Eu vou mostrar pra vocês que essa panela minha, ela tem a medida dentro dela. Tá vendo aqui, ó? Ela tem as medidas aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Meio litro. Que aqui na panela fala que são 8 copos de água. Aí eu vou estar tampando, ó. A nossa panela. E vou deixar ela aqui por 43 minutos, tá dando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, eu já programei ela pra 43 minutos. Então, ela vai cozinhar. Quando eu abrir ela, aí eu vou mostrando pra vocês aí o próximo passo, tá bom? A carne já cozinhou aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela ficou bem molinha. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Eu casquei 6 mandioquinhas salsa. Ó, piquei ela bem picadinha pra cozinhar bem rapidinho. E vou acrescentar aqui. E vou deixar ela cozinhar aí até desmanchar, tá? Até ela desmanchar mesmo. Espirrou aqui em mim. Não tem problema não, né? Só acontece. Aí eu vou tampar aqui. E vou deixar ela cozinhar até desmanchar. Aí eu vou mostrando aí pra vocês. A mandioquinha salsa já cozinhou aqui, ó. Eu deixei ela cozinhar até ela desmanchar, ó. Aí já vou estar batendo ela. E vou acrescentar aqui de volta, ó. Então, eu estou pegando. Pode bater junto também uns pedacinhos da carne. Que fica bem gostoso, ó. Aí já vou estar batendo aqui. E depois já vou estar aqui finalizando. E mostrando aí pra vocês, tá bom? Tá bom? Eu vou estar aqui, ó. Acrescentando aqui, ó. E vou deixar ele dar uma boa fervida. Aí eu acrescento aqui uma caixinha de creme de leite. Depois que ele já deu, ferveu. Eu acrescento o creme de leite. E ponho bastante salsinha e cebolinha. A hora que eu arrumar agora lá na mesa. Que eu vou ajeitar lá os pãos. Que eu vou pôr ela dentro. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês lá, tá? Então, eu vou estar aqui acrescentando, ó. A caixinha de creme de leite. E por que o creme de leite? Porque ele deixa ela bem mais cremosinha. Ó. Bem, mexe bem. Bem. Aqui está o nosso caldinho. De mandioquinha salsa. Olha os pedacinhos aí da carne. Agora eu vou estar pondo aqui, ó. Neste pão. Igual eu falei pra vocês, ó. A gente faz assim, ó. Corta bem aí o centro dele. Este daqui é um pão português. Mas você pode estar usando pão italiano. É que aqui a gente gosta desse daqui, ó. Aí você enche ali, ó. Depois a gente vem aqui. E finaliza ele, ó. Com. O queijo. Olha aí, ó. E fica assim, essa belezura aqui, ó. Você não imagina a delícia que fica este pão, ó. Se você quiser, ó. Pode estar pondo esta farinha aqui, ó. Que ela já vem temperadinha, ó. Pode estar pondo aqui por cima. Aí você vai comendo e já pegando aí, ó. O miolinho do pão. Olha aí, que delícia. O queijo vai derretendo, ó. Ó. Olha aí, ó. Como o queijo derrete, ó. Ó. Então, ó. Um bom apetite aí pra todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus aí abençoe a cada amiga aí. Que está aí compartilhando.